A Petrobras Distribuidora criou uma campanha para combater o abuso e exploração de crianças e adolescentes. E também promover os seus direitos. A ideia era fazer com que estudantes desenhassem os super-heróis da turma do Disque 100. Personagens lúdicos que ajudam a proteger as crianças e adolescentes contra a violência. Quando uma pessoa liga que está em abuso, essa luzinha acende e fica tocando o som que ela pode escutar. Todo mundo tem um super-herói dentro de si, então é só você descobrir e ajudar na maneira que você pode. Alunos de escolas de vários estados vizinhos à Petrobras Distribuidora adoraram participar. Para divulgar o resultado, as escolas ganharam um evento com a participação de artistas. Agora, a turma do Disque 100 está pronta para encarar qualquer desafio. Faça você também a sua parte. Para mais informações sobre este e outros projetos, acesse o site. Então, se você vai ganhar o comrades aqui, quando comece com o desenvolvimento com o nosso portfolio. Legenda Adriana Zanotto